Oi pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje, dia 29 de agosto, e que grande graça hoje nós podermos celebrar o martírio de São João Batista. É uma grande graça nós podermos hoje, neste dia, nos aprofundarmos e meditarmos cada vez mais naquilo que o Senhor tem que colocar para cada um de nós. Por isso, eu convido você que está em casa a pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. Pegue sua Bíblia, enquanto você vai pegar, eu convido você que está aqui conosco, que sempre acompanhe a Palavra Encarnada, para que você possa também divulgar esse momento, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal da Obra Lumen, e também colocando joinha para que mais e mais pessoas possam conhecer essa experiência de Deus. Por isso, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a esse Espírito Santo de Deus que é luz para a nossa vida, que Ele possa vir nos iluminar. A Palavra de Deus é uma Palavra santa, mas é uma Palavra que, para que nós possamos meditar, que nós possamos rezar, nós precisamos daquele que é o autor dela, o Espírito Santo. Por isso, vamos pedir, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre o meu coração, sobre a Tua Palavra que vai ser proclamada para cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus. E por isso, vamos todos rezar, pedindo esse Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Como eu disse, hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos 6, 17 ao 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então, o rei disse à moça, pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa, para junto do rei, pediu, quero que me deis agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados, e imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvir esse trecho do Evangelho é lembrar do que nós fomos feitos para ser. As glórias de Deus, elas não estão no ter, no poder e no prazer. As glórias de Deus não estão naquilo que nós, o que fazemos, queremos receber em troca. As glórias de Deus vêm para que nós possamos, como João Batista, proclamar a verdade, dizer a justiça de Deus, dizer para todos aquilo que Cristo veio fazer e o que Deus espera por cada um de nós. quantos e quantos João Batistas durante tantos anos da nossa igreja foram martirizados. Quantos e quantos homens, mulheres que conheceram a verdade e levaram a verdade como aquilo que mais profundo é na sua vida para até o martírio. Neste dia de hoje, nós precisamos pedir ao Senhor, pedir ao Senhor a graça, a graça que Deus possa vir nos dar e colocar no nosso coração da parresia, da radicalidade com que João Batista teve. João Batista poderia ser omisso à realidade, João Batista poderia ser omisso em dizer a verdade ao rei. Quantos de nós somos omissos? Quantos de nós, às vezes, mentimos para poder agradar as pessoas? Quantos de nós, para não perder uma amizade ou para subir no poder, fazemos coisas ilícitas para alcançar aquele prêmio que passa? João Batista sabia que o prêmio que ele estava correndo atrás era um prêmio que não passa. É um prêmio que vai levar até a eternidade. Por isso, João Batista, ele não teve medo em dizer a verdade, em mostrar a verdade. hoje, eu pergunto a cada um de vocês, como está o nosso conceito de verdade? Como está a nossa relação com essa verdade que é essa palavra de Deus? Que nós possamos pedir a intercessão de São João Batista pela nossa vida. Que nós não corramos o perigo de que as omissões e também de que o ter, que o poder e o prazer venham sobre cada um de nós e nós ficamos cada vez mais omissos. Cada vez mais olhando a realidade da sociedade e não querendo fazer a diferença. Nós precisamos, neste dia, pedir isso ao Senhor. Senhor, vem dar-nos uma fé, vem dar-nos uma conversão radical e que, se necessário for, nós possamos morrer por Ti, Jesus. Nós possamos entregar a nossa vida por Ti, Jesus. Nós não queremos, Jesus, as riquezas deste mundo, os poderes deste mundo. Nós queremos a Ti, Jesus. E você pode dizer isso deste dia, olhando para essa realidade que João tinha, João que vivia no meio dessas pessoas poderosas, mas pessoas que tinham ódio no coração, que tinham soberba no coração. E, às vezes, você que está passando por isso no seu trabalho, você que passa no seu trabalho momentos onde você não consegue dizer a verdade, às vezes, nem dizer que é da igreja. eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é tempo da conversão. Aquelas pessoas ali precisam escutar a palavra de Deus, conhecer a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é que vai libertar a vida de cada uma delas. E que nós possamos pedir, pedir cada vez mais isso ao Senhor, para que nós possamos estarmos abertos, fazer a vontade, de Deus. Hoje, nós possamos meditar também com o refrão do Salmo 70 que fala minha boca anunciará vossa justiça. Que nossa boca, que a nossa vida possa anunciar essa justiça. A justiça onde a sociedade prega um egoísmo, a justiça onde a sociedade prega todas as coisas descartáveis do mundo. E eu falo para você de estar aqui comigo. Nós fomos inseridos nessa sociedade que não olha mais para a justiça. A justiça do amor, a justiça de Deus. Eu queria hoje rezar por todos aqueles que hoje pregam a verdade. Que hoje levam essa verdade a tantas pessoas. e são perseguidos por causa do nome de Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso possa abençoar cada um desses missionários e missionárias que estão nos lugares mais distantes, mais perigosos, mas que não deixam de anunciar a justiça. E que você no dia de hoje possa pedir isso ao Senhor. Que nós possamos sempre anunciar a justiça de Deus. Que São João Batista Ele que anunciou sempre a justiça e a verdade possa interceder por cada um de nós. Para que a nossa boca seja sempre a boca de Deus para falar a verdade, a justiça e a misericórdia a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos conduza sempre para a vida eterna. Ficaremos sempre reunidos na graça de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL